A DÍVIDA O verdadeiro Gaylord Robinson Por que não pode ficar feliz por mim? Olha ele ali! Salve-se quem puder! É tarde demais pra mim! Eu sou super na calçada, cara! Por favor, não me esqueça! Eu estarei sempre vivo em seus corações! Ou chorar alto desse jeito? Minha filma está passando diante dos meus olhos! E ela é chata! Malditas crianças! Salvou minha vida, Sr. Robinson! Não salvei a sua vida! Eu só não atropelei você! Agora sai do meu caminho! Nem pensar! Eu vou ficar do seu lado até salvar sua vida em troca! Sai do meu carro! Não vou sair de perto de você! Não me faça gritar com você! Tenho que poupar minha voz pra hoje à noite! O grande universo sobre mim! Obrigado por me presentear com o Sr. Robinson! Juro pela minha vida que vou pagar essa dívida! O que ele disse? Sei lá! De quem é a vez? É minha! Eu espio com meu olhinho! Tá, Margaret! Já que não quer cuidar do meu instrumento precioso, eu mesmo vou pegar a pastilha pra top! Estão fazendo o que aqui? Estou aqui pra salvar sua vida! Não no meu grande dia! Sai de perto de mim, hein, garoto! É sério, hein! Estou aqui! Ação antiséptica... O que esse objeto perigoso está fazendo no meio do caminho? O Sr. Robinson pode tropeçar! Aqui! Segure fora do caminho! O que? Vai! Sr. Robinson! Ele está gelado! Uh! É minha chance de salvá-lo! Se afaste! Faço respiração boca a boca! Não! 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 Bebidas quentes! Espero que isso não tenha afetado minhas cordas vocais! O senhor está engasgado! Que coisa! Meu coração! Não! Você ouviu sua vida? Não! Você quase me matou! Agora me deixe em paz! Uma cor saudável! Vai me deixar ótimo para hoje à noite! Sr. Robinson! Ah, eu cheguei tarde demais. Por que não estava aqui para salvá-lo? Por quê? Por quê? Não! Não! Me recuso a deixá-lo ir. Ele parece tão calmo. Afastem-se! O que acha que está fazendo? Trazendo o senhor de volta à vida. Mas eu estou vivo. Melhor prevenir do que remexar. Bem-vindo, Sr. Robinson. Pus uma armadilha na sua porta. Para quem? Para afastar os intrusos. Todos que tocarem em sua campanha assim... Espera aí. Por que um intruso iria tocar na hora? O senhor está bem? Olha, garoto. Esta é a noite mais importante da minha vida. Eu vou brilhar como uma estrela. Eu não quero você por perto para arruinar. Mas eu tenho que estar lá para salvar sua vida. Apenas me deixe em paz, garoto. Apenas me deixe em paz. Eu nunca vou poder pagar minha dívida. Eu falhei com você, Universo. Abre Gumball. Como podemos ajudá-lo? Eu tenho uma ideia. Falei para jogar perto dele, não nele. Mas que dor. Cara, isso dói. Eu vou tentar andar. Peço uma ideia. Oh, tem um bilhete nele. Deixa eu ver. O Sr. Robinson será... Assinalado... Assado... Assinado... Assassinado. Assassinado no show de talentos. Isso é terrível. Não, espera aí. É o que eu estava esperando. Sr. Robinson. Ora, Margaret. Bom que finalmente decidiu me apoiar hoje à noite. Só para te ver. Como assim só vai para me ver errar? Mas Sr. Robinson. O Sr. não pode ir ao show de talentos hoje. Senão será assassinado. Quanta coragem. Verne, manda ver. Acorda. Escuta, Darwin. Esse é o plano. Jogamos sacos de areia perto do Sr. Robinson. O que que é ele? Gamble vai perceber. E vai tirar ele do caminho. Bem a tempo de salvar a vida dele. Entendeu? Entendi. Jogamos os sacos de areia na cabeça do Sr. Robinson. Não. Não é para acertar o Sr. Robinson. Acertaram o Sr. Robinson. Entendi. Vamos tentar a psicologia reversa. Olha, Darwin. O plano é jogar tudo na cabeça do Sr. Robinson. Foi isso que eu acabei de dizer. Ai, é só fazer o que eu fizer. Puxa vida. Ai. E agora, senhoras e senhores, aplausos, por favor, para o nosso segundo e último número da noite. O Sr. Gaylord Robinson. Boa sorte, pai. Tenho tido uma vida boa. Disso eu não posso reclamar. Criei um filho. Tenho uma esposa. Mas o tédio veio pra ficar. Tem alguma coisa dentro de mim, gritando pra se libertar. Acho que enfim chegou a hora da minha vida transformar. Quero cantar. Quero dançar. Quero tocar o céu. Quero ser feliz. Soltar a voz e me libertar. Finalmente ser quem eu sempre quis. Dançar. Dançar e cantar. Do que sou capaz... O que eles estão fazendo? Não sei. Mas é muito bom. É a nossa chance de assassinar eles. Será que o Gumball viu? Talvez ele não ativou o sapão. Talvez ele não ativou o sapão. Bater minhas asas. Vou desabrochar. Como uma joia dar um navio no mar. Um cão sem coleia. Um rei a governar. Eu sei que a vida vai sorrir novamente pra mim. Aparece você se ilude como homem. Olha os efeitos especiais. Debaixo dos assentos. O que é esse cara? É o meu pai! Manda vir, velho! Eu quero ser livre! Não! Senhor Robinson! Venha comigo! Está em perigo! Não, vá embora! Puxa vida! Você realmente salvou a minha vida. Mas não é desculpa por ter arruinado o meu número! Quem é meu senhor Robinson? Mandou vir, pai! Uhul! Bravo! Obrigado, pessoal. Obrigado. Muito obrigado. Eu não mereço tudo isso. Obrigado, obrigado. Eu amo vocês. O amor de vocês significa muito para mim. Obrigado, universo infinito. Por nos enviar sua própria estrela. Senhor Robinson. Obrigado, gente. Eu amo vocês. Vocês me colocaram aqui hoje. Muito obrigado, meu senhor! Ai, não! Acho que desmagamos o senhor Robinson. Não, ele está bem. Vamos para casa!